Em pleno período eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná proibiu o jornal GGN de publicar uma matéria onde se colocava em dúvida se eleito, se Deltan Dallagnol seria empossado ou não. Nós entrevistamos advogados que levariam ao Tribunal Superior Eleitoral as ressalvas contra a eleição do Deltan, que teria se candidatado para fugir de julgamentos aí do Conselho Nacional do Ministério Público. A intimação para tirar do ar veio num e-mail pouco usado aqui pelo GGN, demoramos um pouco para tirar do ar e houve aí uma multa de 50 mil reais que os amigos da nossa comunidade aqui, fizeram uma vaquinha e ajudaram a pagar. Hoje, acaba o Tribunal Superior Eleitoral de caçar o mandato do Deltan Dallagnol pelas mesmas razões que nós tínhamos levantado lá atrás em entrevista com o advogado que entrou com a ação. Então, Deltan Dallagnol, a partir de agora, não é mais deputado. Os votos dele vão ser computados para o Podemos e ele vai se ver agora às voltas com a primeira instância da justiça, à medida em que tem um conjunto enorme, uma lista enorme de operações suspeitas dele que estão sob investigação da Polícia Federal do Paraná. O GGN pagou a multa, mas fica satisfeito de perceber que não mentiu.